Edição 42, Carne de Vaca, Divisão e Corte das Peças Maçã do Peito A maçã do peito encontra-se situada no peito do animal, de onde estamos agora a retirar o osso da costela. A carne da maçã do peito utiliza-se para cozer e guisar. A carne da maçã do peito. A carne da maçã do peito. A carne da maçã do peito. Continuamos a retirar os ossos. A carne da maçã do peito. 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 Continuamos com a operação de retirar os ossos do peito. A carne da maçã do peito. A carne da maçã do peito. A carne da maçã do peito. O peito está completamente desossado e vamos agora separar a maçã do peito propriamente dita. Aqui temos a maçã do peito. A carne serve, como dissemos, para cozer e guizar.